Item de número 6, processo número 48500, 1534 de 2015. Resultado da audiência pública número 84 de 2015, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da revisão da resolução normativa número 658 de 2015 e de alterações algébricas nas regras de comercialização de energia elétrica. Relator, diretor, Reiver Barros dos Santos. Esse é um item importante, que seria um aprimoramento das regras. E aí eu vou solicitar à SRM que faça uma apresentação técnica, porque aí vai, de certa forma, esclarecer o que nós vamos relatar, mas com essa apresentação técnica, dar uma ideia, porque são vários assuntos distintos que nós estamos, através dessa audiência pública, cuidando de aprimorar. A resolução 658, emitida em 14 de abril de 2015, teve como objetivo estabelecer as obrigações de entrega de energia dos contratos com a realização de energia elétrica e CCR, por disponibilidade, provenientes de leilões de energia nova, decorrentes de leilões realizados antes de 2011, e também definir o critério de alocação dos custos decorrentes da operação de usinas termoelétricas despachadas, popular de mérito, cujo custo variar unitário, seja superior ao preço de liquidação da diferença do PLD. Para a apuração da obrigação de entrega de energia estabelecida no artigo 6º da citada resolução, foi autorizada a utilização do mecanismo auxiliar de cálculo até a aprovação das regras de comercialização, que contemplassem tal dispositivo. Após a adição dessa resolução, a CCR encaminhou o conjunto de regras necessárias à sua implementação e alguns geradores protocolaram correspondências nas quais relatam situações em que a modificação trazida com a resolução 658 amplia o risco de recebimento dos geradores de termoelétrico. Por se tratar de diversos temas para a audiência pública, foram disponibilizadas as notas técnicas de número 99 da SRM, a 249 da SRM conjunta com a SRG, a 261 da SRM, a 262 também SRM e SRG, e, finalmente, a 275 da SRM. Na 47ª reunião pública ordinária, realizada no dia 16 de dezembro de 2015, esta diretoria colegiada decidiu instalar uma audiência pública por intercâmbio documental no período 17 de dezembro de 2015 a 1º de fevereiro de 2016, com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da revisão da Resolução Normativa 658 e de alterações algébricas na regra de comercialização de energia elétrica. Foram recebidas 68 contribuições de 22 agentes ou associações setoriais, além de correspondência de três associações brasileiras de investidores em auto-produção de energia elétrica, a ABAP, indicando a existência de equívoco na alocação da geração própria prevista na regra de comercialização. A SRM, por sua vez, avaliou as contribuições da nota técnica 131 em 11 de maio de 2016. Em 13 de maio de 2016, minha assessoria em conjunto com a SRM recebeu a ABAP, que informou que tem identificado possíveis incorreções no módulo de alocação de geração própria, versão 2016.1.0, e por meio da nota técnica 133, a SRM, em 16 de maio de 2016, avaliou a contribuição da ABAP, a ABAP é o relator. Apresentação técnica. Bom dia a todos. Aqui eu vou fazer uma rápida apresentação da audiência pública 84. Ela, basicamente, tinha dois assuntos. Temos uma revisão da Resolução 658, que trata da obrigação de entrega de CCARs por disponibilidade, compatibilizando CCARs anteriores a 2011 com os posteriores a 2011, e um conjunto de regras dos anos de 2014, 2015 e até 2016, que deveriam ser modificados a partir de inconsistências identificadas por agentes e pela própria CCE. Então, era um passivo que a SRM tinha para ser solucionado, visto que as regras têm uma periodicidade de alteração somente anual. E aqui a gente fez um trabalho para tirar um passivo que nós tínhamos lá na SRM. Foram 68 contribuições na audiência pública, de 22 agentes. Foram 7 contribuições aceitas, 39 não aceitas, algumas 11 não consideradas e 11 já previstas. Eu vou passar aqui as principais modificações entre o que foi colocado em audiência pública e aquilo que está sendo colocado agora na versão final da resolução normativa. Primeiro, com relação à resolução 658, que tratou da compatibilização dos contratos anteriores e posteriores a 2011, a nossa sugestão foi de não reconhecer um pedido para que a regra transitória que foi estabelecida, quando a 658 foi editada, ela tinha uma regra transitória prevista para ser feita por meio de mecanismo auxiliar de cálculo até a implementação das regras que vêm acontecendo agora. Essa regra transitória permitia que o agente liquidasse a geração excedente à disponibilidade máxima pelo PLD, só que quando ele gerava abaixo da disponibilidade máxima, ele não precisaria participar do MCP, ou seja, liquidar também a PLD de forma negativa, que é o que acontece para os contratos depois de 2011. Nós não aceitamos, consideramos não ser pertinente fazer essa modificação, visto que a ideia era compatibilizar os dois contratos, então, ou seja, quem quiser migrar para esse novo modelo de operacionalização do CCAR, tem que ir tanto com o bônus de liquidar a geração acima da disponibilidade máxima, quanto o ônus de ficar sujeito ao MCP quando gera abaixo. Teve também uma contribuição das distribuidoras para não se fazer a recontabilização no período em que vigeu essa regra transitória, e nós achamos pertinente aceitar isso, porque, no fundo, ela só trata de uma transferência de recursos, ou seja, se eu fosse recontabilizar, a geradora teria que... eu teria que recontabilizar para a geradora que teria que ir no MCP no passado, e agora a distribuidora... e a distribuidora pagar a parcela variável para ele. Então, nós consideramos que essa contribuição é pertinente. Um outro assunto que também foi colocado aqui na audiência pública, no fechamento, trata da alocação da geração própria de autoprodutores. Ela não foi inserida no início da audiência pública, ela estava na audiência pública que aprovou as regras de 2016. Quando as regras de 2016 foram aprovadas, foi criado um novo caderno que trata da alocação da geração própria de autoprodutores. O que esse caderno busca verificar? Para autoprodutores que têm a geração em local distinto da carga, você tem que fazer uma destinação dessa geração da energia para abater da carga do agente, e, a partir dessa diferença entre a carga e a geração, você capturar o efeito que tem que ser reconhecido para fim de pagamento do encargo CDE e PROINFA. Durante a audiência pública 39, que foi das regras de 2016, tiveram algumas contribuições sobre esse módulo, e agora, na audiência pública 84, nós tivemos uma manifestação da BIAP, que nos mostrou algumas inconsistências nos módulos que nós achamos que deveriam ser corrigidos. basicamente, o que nós estamos permitindo é, a regra basicamente que ela faz, ela pega a geração, e aí ela vê o menor valor entre a energia e o contrato que foi firmado entre o gerador e a parte de geração da usina e a parte de carga. E ele pega sempre o menor valor. Esse contrato é sazonalizado ao longo do ano, ou seja, o agente pode colocar valores maiores em determinado mês e valores menores no outro, respeitando a média anual. A parte da energia, ela é a geração e com um PGDA aplicado. Esse PGDA é a participação acionária do autoprodutor na sociedade de propósito específico ou no consórcio. E, verificando isso, nós entendemos que essa regra, ela não é a mais adequada, visto que o agente sempre vai ser... Essa energia que ele transfere para a autoprodução sempre vai ser limitada por menor valor. Então, isso vai sempre tirar o benefício da possibilidade dele alocar a geração na autoprodução. E aí a nossa sugestão foi permitir que o PGDA, que é essa participação acionária, seja sazonalizada também ao longo dos meses, desde que respeitada a participação acionária no ano todo. Ou seja, ele vai poder seguir o perfil de geração de acordo com o perfil de contrato que ele tem. Ali, a figura que eu coloquei, só para mostrar que aquela parte rachurada é o quanto... É o que o agente tem que pagar para o encargo do CDE e PROINFO. Ou seja, tem uma geração da usina, eu desconto uma participação acionária, e aí a diferença com a carga é o que deveria ser pago para fins de CDE e PROINFO. Um outro ponto que também estava nessa audiência pública e foi objeto de bastantes contribuições é a penalidade de potência. A audiência teve várias contribuições para pedido de postergação da aplicação dessa penalidade. Existe um movimento no Ministério para fim de revisar a questão da necessidade de garantia física de potência, de apuração de laço de potência para consumidores e usinas. E aí, o que nós estamos propondo nessa regra é o seguinte, o que está em preto é a parte do que existe hoje, e o que está em vermelho é o que nós estamos propondo. Então, ou seja, todo mês a CCE calcula uma sobra de potência do sistema, e a partir dessa sobra de potência, se ela está no intervalo entre 40 e 25, entre 25 ou 10, ou abaixo de 10, ele aplica um fator sobre um valor de referência de 58,66 reais por megawatt-hora. Ou seja, você identificando lá a sobra de potência, você aplica uma penalidade para quem não apresentar lastro de potência suficiente. Considerando que essa questão não traz efeito, benefício sistêmico nenhum, essa é uma conclusão da área técnica, que essa penalidade não melhora a alocação de potência no sistema, não incentiva a expansão de potência, a nossa sugestão foi reduzir esses valores, ou seja, reduzir tantos fatores de sobra de potência, para que eles fiquem nos patamares abaixo de 15%, abaixo de 10% e abaixo de 5%, e para cada uma dessas sobras, aplicar fatores de 0,1, 0,25, 0,5 e 1. Ou seja, aplicando isso sobre o preço de referência de penalidade de potência, a gente vai ter penalidades de potência bastante reduzidas, o que vai quase que configurar aqui um limite muito baixo para quem ficar com penalidade por lastro de potência. Esse aqui é um assunto que apareceu no meio da audiência pública, A CCE propôs uma modificação da obrigação de entrega dos contratos por disponibilidade de energia termoelétrica, alterando o montante que o agente termoelétrico tem que entregar para o contrato. Basicamente, a modificação, na fórmula de baixo, está como é operacionalizado hoje nos contratos, ou seja, a obrigação do agente vendedor de entregar energia é baseada na potência da usina, nos índices de disponibilidade, que é um menos tape e um menos tape, e na razão entre a quantidade vendida e a garantia física da usina, e aplicam-se os fatores FPDI e o XP, que são fatores de perda que, em tese, levam a disponibilidade da usina do borne para o centro de gravidade. O que a CCE identificou é que a obrigação de entrega já era no centro de gravidade, então, a formulação proposta por ela é excluir os itens em vermelho, ou seja, a obrigação de entrega do agente não vai ter mais os fatores FPDI e o XP, ou seja, como esses fatores são menores que um, a obrigação de entrega aumenta para os agentes no centro de gravidade. Isso está proposto a partir da aprovação dessa resolução, na implementação dessas regras, e aí nós estamos sugerindo também abrir um processo específico para avaliar essa modificação, porque, em tese, isso estava disposto no contrato e a gente tem que avaliar até os efeitos disso passados para verificar se houve alguma perda por parte dos compradores. Então, essas foram as principais modificações. Obrigado. Obrigado. Procuradoria. A Procuradoria avistou a minuta de resolução normativa a qual está em condições de ser deliberada pela Diretoria. Obrigado, Gentil, pela apresentação. Esse processo cuida da revisão da resolução normativa 658, de 2015, de alterações em modo das regras que, para contemplar diversas alterações identificadas durante o ano de 2015, inclusive, aquelas atinentes às modificações trazidas pela própria resolução 658. Algumas das alterações na regra, inclusive, aplicam-se em versões passadas, com o objetivo de sanar em consistência e permitir a recontabilização ou reapuração de receitas já realizadas. Essa tabela já foi apresentada por nossa apresentação técnica. Vamos direto ao parágrafo 14. Os ajustes a seguir foram descritos, foram identificados pela própria CCR no decorrer do processo da audiência pública e configuram-se como correção dos módulos de medição contábil e penalidade de energia. Em suas contribuições, a CCR identificou a necessidade de ajuste do fator de suspensão constante do módulo de medição contábil, na versão 2.216.20, para tratar adequadamente as usinas que possuam garantia física de motorização estabelecida no ato de autógrafo e estejam em fase de motorização com ao menos uma unidade geradora suspensa. Tal contribuição foi adequadamente tratada e acatada pela CRM através da nota técnica 131 de 2016. No módulo penalidade de energia, e aí nós temos as versões 215.1.4 e 216.2.0, caso o agente tenha atendido o seu compromisso anual dos contratos regulados e eventual alocação excedente do laço do ACL para o ACR, realizada pelo agente, deve ser devolvida ao ACL. Entretanto, verificou-se que a álgebra colocada na audiência pública não refletia integralmente este conceito, mais especificamente na determinação do total geração realocada pelo ambiente regulado com o laço associado, de tal forma que tal acrônomo deve ser ajustado para refletir melhor e adequadamente esse conceito. Com relação à alocação de geração própria, isso foi submetido à audiência pública, proposta a criação de um módulo específico da regra de comercialização intitulada da alocação de geração própria, AGP, com o objetivo de apurar com maior precisão situações em que o agente de produção independente e de autoprodução que comercializa a energia alocada a título de AGP não faz em juízo a utilização de seus recursos de geração para abater da sua carga e com consequente impacto nos custos da CDI Proímpio. A forma proposta limita o recurso ao montante de geração associado à participação acionária do autoprodutor do consórcio ou sociedade proposta específica de produção independente de energia elétrica. A regra proposta verifica o menor valor entre o montante de repasse contratual passivo de sazonalização e a geração de propriedade do consumidor em um percentual fixo da usina podendo levar à perda de repasse de geração de autoprodução para essas cargas. Entretanto, as regras propostas pela CCE para 2017 permitirão que o percentual de participação dos consumidores dos empreendimentos de geração possa ser alterado de modo a acompanhar a sazonalidade dos diferentes perfis de consumo de agentes consociados a partir da declaração mensal do agente onde a usina está modelada. Tal alteração corrigirá a limitação imposta nas regras de 2016. Diante da evidência de que a limitação imposta na regra de 2016 ou seja, limitar ao menor valor entre o montante de repasse contratual e a geração de propriedade do consumidor poderá levar a perda no repasse de autoprodução para a respectiva carga. Deve estabelecer para 2016 a solução encaminhada pela CCE com vistas a regra de 2017. Na reunião realizada em 13 de maio de 2015 a ABAP apontou que o acrônimo que determina geração passiva de alocação preliminar apresenta medição em fase horária em base horária enquanto que o acrônimo TGG que representa o total de geração da usina e o fluxo de MRE que representa o fluxo de energia no mercado apresentam dados por patamar de carga semanal considerando haver erro material na elaboração do módulo de alocação de geração própria e consequentemente na implementação das regras de comercialização propõe a correção do referido caderno para se utilizar dados patamarizados e semanais assim as usinas de agentes autoprodutores participantes com sócios ou sociedade de propósito específico poderão sazonalizar e modular a participação societária de cada um dos integrantes observando que a média da sua organização da participação societária não deve ultrapassar o percentual de participação do consórcio ou SP definido na composição da cadeia societária da usina tal permissivo exige previsão na resolução que aprovará a alteração das regras que a CCR possa implementá-las inclusive com efeito retroativo às operações de janeiro de 2016 com relação às alterações referentes à forma de cálculo do fator de operação comercial este é utilizado para determinação da garantia física apurada da usina e em situações onde existem unidades geradoras em teste com a operação comercial suspensa esse fator atua ajustando a garantia física da usina à proporção da usina que se encontra em operação comercial a proposta de alteração na forma de cálculo do fator de operação comercial apresentado no âmbito da audiência pública mereceu contribuição da sample energy para a condição em que o valor da capacidade instalada real da usina inferior ao valor da capacidade total a qual está associada a garantia física do empreendimento o agente argumenta que a solução proposta deve ser aplicada apenas aos casos de acréscimo de potência como inicialmente proposto pela CCE argumenta que nos casos em que a potência da usina é reduzida a proposta leva ao resultado incorreto tratando-se de uma aproximação que traria outra imperfeição uma vez que a garantia física proporcional estaria em desacordo com os valores publicados importaria e em desacordo com as metodologias consagradas na revisão da garantia física a contribuição do agente parte do argumento de que a proposta da ANEL não preserva a garantia física definida em ato regulatório no sentido de que a razão calculada sempre resultará no valor de garantia física proporcionalmente inferior àquele publicado em ato regulatório observo que para aquelas usinas que não possuem garantia física estabelecida por unidade geradora as regras de comercialização já consideram que a garantia física ser considerada nos processos de contabilização e liquidação da CCE deve ser proporcional à potência da usina em operação comercial essa é uma das funções do acrono F comercial vigente desde a sua criação isso na regra de 2012 portanto a proposta da regra da AP não inaugura este conceito de proporção de garantia física em relação à potência instalada assim essa regra fundamenta-se no conceito de que a garantia física de uma usina é função indissociável de sua potência instalada de modo que sempre que a potência instalada for inferior ao valor da capacidade de instalada total associada ao cálculo da garantia física F comercial deve ser menor do que 1 dado que esse fator é utilizado para determinação da garantia física apurada da usina ou seja nesse caso como a usina agrega menos garantia física ao sistema do que aquela calculada pelo Ministério de Energia o razoável é que a garantia física apurada da usina seja inferior à garantia física calculada pelo Ministério portanto a regra deve apurar uma garantia física inferior àquela estabelecida em ato regulatório enquanto que a revisão da garantia física realizada pelo Ministério de Energia não ocorrer de modo a compatibilizar a capacidade de comercialização no ACR e no ACL de alocação do MRE usina hidráulica à realidade física da usina com relação a penalidade de potência dentre as contribuições merece destaque apresentada pela Brás e de estudos de discussão com agentes de como melhorar de como melhor determinar o patamar de penalidade e descumprimento do laço de potência que não distorça o preço de equilíbrio desse mercado a associação justifica que o atual patamar de penalidade em torno de 160 reais por megote hora gera distorções no mercado incipiente por ser usada como uma das referências na formação de preço de potência sem qualquer benefício econômico a Brás a Biap a Brade a PIN a S Brasil CPFL e na Energia todas sugerem a postergação ou não aplicação da penalidade de potência até que se promovam um aprofundamento dos estudos sobre a metodologia vigente principalmente tanto quanto seu objetivo custo e benefício esperado essa contribuição não pode ser acatada uma vez que a penalidade por insuficiência de laço de potência está estabelecida no decreto 5.163 de 2004 e findou-se o prazo de isenção dos consumidores e distribuidores portanto nós estamos apenas cumprindo o comando do decreto 5.163 evidentemente a nossa avaliação é que existe espaço na melhoria desse decreto esse item de penalidade poderia até ser retirado portanto trata-se de uma alteração do decreto mas uma vez que o decreto estabelece que cabe a ANEL regulamentar a penalidade nós estamos fazendo isso mas fazendo em patamares menores uma vez que já foi como foi apresentado na apresentação técnica realmente não se justifica dar o tratamento da forma como vinha sendo dado na questão da imputação de penalidade por acréscimo de potência dentro da justificativa da apresentada há as que apontam que a penalidade vigente é um novo mero instrumento financeiro que imputa custos sem trazer qualquer benefício à operação do sistema interligado nacional em termos de incentivo ou oferta de geração na ponta do sistema e nesse sentido considerando a competência da ANEL da aprovação das regras de comercialização e consequentemente da penalidade associada à insuficiência de laxo de potência é possível reavaliar a necessidade de manutenção da penalidade dos valores atualmente praticados e o valor de referência da penalidade de potência foi inicialmente estabelecido pela resolução 168 em 2005 e posteriormente mantido na resolução 254 de 2007 e no valor de 2,61 kWh a mês então estão aí os artigos da resolução conforme a nota técnica de 65 de 2005 da 100 que subsidiou a aprovação da resolução normativa 168 o valor de 2,61 kWh a mês correspondia a média ponderada da TUST das usinas despachadas pelo INS à época as regras de comercialização com início à vigência em 2007 além de manter o preço e referência previamente estabelecido na resolução 168 a ser aplicado somente nas horas de patamar de carga pesado que equivale a 34,8 por megóte hora que definiu que a penalidade deveria refletir as variações da relação entre a oferta e a demanda da potência por meio de um fator de correção a depender da sobra de potência no sistema então o fator de sobra de potência no sistema é definido como a razão entre a sobra de potência e a potência de referência do sistema de modo que quanto maior for a sobra de potência menor do fator de correção e portanto o menor valor da penalidade o fator de correção varia de 1 a 4 a depender do fator de sobra de potência calculado nos patamares definidos e nós podemos ter oportunidade de ver na apresentação técnica aquele gráfico que ilustra muito bem os patamares existentes atualmente e os patamares propostos então eu vou ao item 43 considerando que o benefício da obrigação dos agentes apresentarem a laxa de potência é de difícil mensuração e que está em curso analto de aperfeiçoamento da metodologia vigente e aí tem o nosso ofício o 273 do Ministério de Minas e Energia avalia que a penalidade atualmente aplicada pode ser alterada assim a S100 e SRG no caso aqui a SRG desculpe SRN propõe com o que concordo a redução do valor da penalidade por meio da alteração dos fatores de correção para os valores de 0,1 0,25 0,51 em substituição aos valores de 1,2 3 e 4 respectivamente dos patamares de sobra de potência isso foi também explicitado no gráfico apresentado por Gentil finalmente observe que as alterações propostas terão validade para liquidações posteriores a publicação desta aprovação depois nós temos uma alteração da resolução 658 e eu lembro que essa resolução trata dos dois termos distintos a modificação da obrigação de entrega de energia no CCAR proveniente de leilões de energia nova realizados do ano 2006 a 2010 segundo o rateio do custo adicional decorrente da operação de usinas termoelétricas despachadas pelo ONS por ordem de mérito cujo custo variável for superior ao preço de liquidação da diferença as empresas Candeias CEP e Simple Energy entendem que a entrega de energia deve ser está limitada de quantidade máxima contudo o pleiteu que toda a geração até se falou independente do motivo de despacho ordem de mérito segurança energética ou restrição elétrica continue a ser considerada como objeto do CCAR e receba receita de venda argumentam na hipótese de optarem por aderir ao mecanismo de resolução normativa B-58 que os prazos de recebimento de recursos de via MCP ficariam descasados com o prazo de pagamento do combustível essa situação foi considerada quando a abertura da P-84 conforme nota técnica 249 de 17 de novembro de 2015 e aí nós relacionamos o que foi considerado da nova técnica assim a resolução normativa 658 de 2015 permite que a opção do agente como forma de permitir aos geradores só pesar os benefícios de liquidar a energia existente excedente desculpe a disponibilidade máxima do valor do PLD que repercute sobre decorrente da nova sistemática em especial os prazos para recebimento e sujeição da inadimplência no mercado de curto prazo a Abrade a S-Brasil e a Energia demonstram preocupação com os efeitos da recontabilização dado que determinado gerador que sujeitou a resolução normativa 658 agora poderá optar em não mais ter seu CER operacional de forma como ela prescreve ocorre que no período entre a publicação da resolução normativa 658 de 2015 até a aprovação da respectiva regras o que ainda não ocorreu fingiu uma solução transitória do qual o gerador liquidava a energia excedente a disponibilidade máxima do PLD contudo todas as demais condições permaneceram inalteradas a situação em que o agente potencialmente não deverá aderir ao mecanismo de resolução 658 é aquela em que o CVU da usina é superior ao limite máximo do PLD e nessa situação a recontabilização da situação já consolidada no atual texto normativo significaria somente que a transferência de recursos qual seja na recontabilização a distribuidora receberia o valor do MCP para transferir aos geradores na receita de venda como os geradores receberam excluídos pontos relacionados ainda de prensa seus valores diretamente pelo MCP é adequado aceitar a contribuição da BRAD da S Brasil e da Neon Energia como forma de evitar transações financeiras de necessária também foi analisada a questão das perdas alteração da obrigação da entrega da resolução 658 mereceu contribuições da BRAJ da Simple Energy que questionaram a proposta CEP pela retirada dos cálculos os montantes de perdas internas e perdas da rede básica as contribuições recaem sobre a disponibilidade máxima contratual ajustada que define a obrigação de entrega da energia sempre que a usina espécie despachada por ordemétrica a formulação constante da regra tem um efeito subtraído da disponibilidade máxima contratual os valores das perdas internas e do rateio das perdas da rede básica como impacto nas obrigações da entrega da energia essa expressão foi apresentada também na apresentação técnica e nós simplesmente estamos eliminando aquelas perdas internas e as perdas até o centro de carga portanto o que nós estamos fazendo é eliminando essa última expressão aqui e fazendo com que o valor da potência realmente entregue é aquela no centro de carga do supermercado diante disso a alteração proposta da alteração deve ser ativada merecendo a abertura do processo específico para andar os seus efeitos já incorridos a partir desta constatação com relação a alteração necessária da versão 2.16.1 a recomanização a audiência pública hoje antequada que cuidou do passivo da regra de comercialização são já aprovadas muitas vigentes em 2014 ocorreu em paralelo com a audiência pública 039 que cuidou da revisão anual ordinária da regra de comercialização que passariam a vigiar a partir de 1º de janeiro de 2016 nessa audiência pública considerou a revisão de determinados submódulos da regra de 2016 sendo que aqueles que trazem revisão conceitual terão vigência a partir de sua aprovação ocorre que essa audiência pública também alterou os submódulos referentes aos anos 2014 de 2015 que terão efeitos retroativos a partir do processo de recontabilização ou reapuração da receita de venda esses submódulos terão efeito até dezembro de 2015 pois a partir de janeiro de 2016 iniciou-se a vigência da versão 2016.1 tratada da audiência pública 039 diante disso as alterações já discutidas no módulo de 2014 e 2015 deverão ser refletidas no módulo de 2016.1.0 que passará a ser denominado 2016.1.1 pelo exposto e considerando que com os processos 48.500 0.0 15.34 barra 2015 e 33 voto por emissão da resolução normativa no qual a minuta de anexo que altera a resolução normativa 658 de 14 de 2015 para tornar opcional a mudança da obrigação de entrega da energia do ICCR por disponibilidade proveniente da lei de energia nova e aprova diversos módulos da regra de comercialização de energia elétrica listados no anexo 1 da cidade da minuta também por determinar que a superintendência de regulação do estudo de mercado SRM instrua um processo específico para avaliar os efeitos decorrentes da alteração na formulação da disponibilidade máxima contratual ajustada para o ICCR de despolucionalidade originada dos leilões ocorridas a partir de 2011 e finalmente estabelecer que os novos valores do fator de correção e o fator de sobra de potência tenham validade a partir do próximo processamento da penalidade de potência é o voto em discussão em votação eu voto com o relator também acompanho o relator também voto com o relator proclamo que a diretoria decidiu pela emissão de resolução normativa que altera a resolução 658 de 2015 para tornar opcional a mudança da obrigação de entrega de energia no CCAR por disponibilidade proveniente de leilões de energia nova e aprova diversos modos dos regras de comercialização de energia elétrica listada na resolução na proposta de resolução também por determinar que a SRM instrua processo específico para avaliar os efeitos decorrentes da alteração da formulação da disponibilidade máxima contratual ajustada para o CCAR por disponibilidade originada dos leilões ocorridos a partir de 2011 também estabelecer que os novos valores do fator de correção e do fator de sobra de potência tenham validade a partir do próximo processo de penalidade de potência pós-processamento próximo item do próximo